Reforma administrativa é uma bandeira sempre levantada quando se fala em redução de gastos e bom funcionamento da máquina pública. Mas reforma administrativa sempre esbarra numa pergunta. Para quem, neste debate promovido por um site especializado em política, o vice-presidente da Câmara deu uma resposta mais ampla? Eu acho que juízes, promotores, servidores do Judiciário, do Ministério Público deveriam também estar nessa PEC. Servidores militares deveriam estar nessa PEC. Então, eu quero propor um debate sem preconceito. Defesa da estabilidade, mas métrica de avaliação de desempenho e possibilidade de demissão por justa causa pelo descumprimento dessas métricas. O relator da reforma na Comissão de Constituição e Justiça também participou do debate e tocou em outro ponto controverso. A PEC não pega em uma linha sequer os antigos servidores. Mas todos os direitos adquiridos serão preservados. Portanto, agora, a partir da aprovação da PEC, vamos criar outros vínculos, um modelo de servidor público diferente dos modos daquilo que já existe em países desenvolvidos no mundo inteiro. Presidente da frente mista em defesa do serviço público, o deputado Israel Batista também participou e levantou outra questão. A PEC da reforma administrativa, ela ataca um princípio essencial da Constituição de 88, que é a estabilidade no serviço público, num país em que o principal problema, a principal chaga da nossa administração pública tem sido, historicamente, o patrimonialismo. A confusão entre a confusão entre a esfera pública e a esfera privada. E aí, agora, o governo traz uma estratégia de extinguir o regime jurídico único e de criar novas e mais vulneráveis formas de contratação dos servidores públicos. E essas formas mais vulneráveis de contratação, num país que ainda não venceu essa chaga do patrimonialismo, pode significar maior possibilidade de intervenções políticas nas áreas técnicas. É importante lembrar que, no conjunto dos deputados, há opiniões diferentes dessas. Por isso, esse tema é tão polêmico.